E chegou a hora do Coisas da Roça. A Marilda Cavanhari de Ponta Grossa mandou fotos da neta dela, a Maria Helena, de dois anos de idade, com um lindo cacho de banana. Ela disse que a neta ajudou na colheita. Muito bacana, viu Marilda? Já a Marlene Pires, da região da Riviera, em Matinhos, mandou uma foto dos maracujás que ela colheu. A Marlene guardou a polpa que conseguiu e espera por frutos maiores em uma próxima sábado. Que bacana, Marlene! E a Maria Estela e o Amauri, de Curitiba, mandaram pra gente uma foto das flores de maio que eles têm na garagem da casa. É linda essa mistura de cores. Obrigada, Maria Estela e Amauri! E pra encerrar as participações do programa de hoje, temos as fotos da Raquel de Oliveira Lima, de Curitiba. Ela diz que esse lagarto procura comida e vai tomar banho de sol lá no quintal da casa dela. Belíssimo e folgado esse animal, hein, Raquel? E vejam só o que recebemos que uma dupla de policial que patrulha a área rural encontrou nesses carreadores aqui do noroeste do Paraná. Estou aqui na área rural de Água Boa, entre Água Boa e Doutor Camargo. Estão podendo ver aí, ó. Sou polícia, policial, viatura da Patrulha Rural, juntamente com meu parceiro. E o que nos chamou a atenção, aqui no meio do nada, foi aqui nesse sítio São Francisco, a iniciativa que as pessoas tiveram de montar uma barraquinha. Olha que interessante! A barraquinha, olha... Ela vende produtos, provavelmente produtos feitos aqui no sítio mesmo. E olha que interessante! Tem os doces, as conservas, tudo com preço marcado. A sacolinha. Degustação. Olha que interessante! Em frases. O caixa. Você pega o produto, paga, pega seu troco. E tem uma caneta e um papel pra você colocar sugestões. Tem a embalagem. Olha a iniciativa. Olha que coisa atípica. Primeira vez que eu vejo uma situação dessa. No meio do nada. Numa estrada secundária. Entre Doutor Camargo e Água Boa. No meio do nada. Estamos presenciando essa situação aqui. Nós somos da Patrulha Rural. Eu, Sargento Martins Silva e Soldado Batista. Tomara que essa iniciativa, que essa honestidade que o povo da região aqui tem, com todos, que continue, que se multiplique cada vez mais. Mande sua fotografia ou vídeo para a gente também. Anote aí o nosso WhatsApp. 44 9 9706 5666. Estamos esperando a sua participação. Não fique de fora, não. Vamos lá. Vamos lá.